Bom dia, pessoal do canal DrassTV e também o canal CSR Eletrônica. Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando como você vai estar fazendo para estar adicionando uma marca d'água em seus vídeos. A marca d'água é uma coisa importante, o pessoal não está baixando o vídeo e está reeditando ele e está postando em outros canais onde vai abrir concorrência com o seu vídeo que é o original e você teve o trabalho de fazer aquele vídeo e pessoas ficam fazendo o download do seu vídeo, editando e postando lá. Então com a marca d'água fica um pouco mais difícil da pessoa estar fazendo essa edição e estar removendo aquela marca d'água do canal original. Então vamos estar fazendo isso aqui, vamos, deixa eu abrir aqui o navegador, você vai abrir ali o seu canal, vai mesmo, se for um Chrome, vai ali no estúdio de criação, onde você vai estar entrando lá no seu canal. Vamos estar abrindo então e vamos visualizar como que é feito isso. Aqui você está entrando, aí nessa parte aqui onde tem a parte de editar seus vídeos, aqui à esquerda você vai estar entrando aqui ó, em canal, dá um clique, vem na opção logo abaixo ali no canal, em branding, aqui, não está abrindo. No caso eu já tenho uma marca d'água que eu já adicionei, eu vou remover ela do canal e vou repor para vocês verem como que é. Aí aqui vai estar clicando para estar colocando a marca d'água, não mexe nessa parte de cima, vem aqui em carregar o arquivo, vamos achar um arquivinho ali com o seu logo ali que você quiser colocar, uma imagem, uma foto, um vídeo, o que você quiser. No caso nosso aqui vamos estar colocando alguma coisa que nós já temos aqui, que nem esse aqui ó, para não estar alterando lá no canal, vamos estar colocando o mesmo. aí vem, dá uma vez, vamos salvar, ele vai estar carregando no servidor do Google, ele vai estar fazendo o download dessa imagem para lá, para, posteriormente vai aparecer aqui na tela, essa imagem já pronta para você estar continuando, fazendo a configuração. Ele demora um pouquinho para carregar, dependendo do tamanho do arquivo, mas é assim mesmo. Pronto, carregou, já aparece ali ó, aí você dá um salvar. Ele vai dar uma piscada, vai acender na parte de cima ali, e aí você pode ir para a configuração. Aqui tem as alternativas de 5 segundos, após o uso, o vídeo inteiro, essas coisas. Aí você bota a sua preferência e dá um salvar ali. Pronto, feito isso, você pode estar saindo e indo lá no canal para estar visualizando se nos seus vídeos já tem a marca d'água. E lembrando pessoal, se não precisa fazer para um vídeo, você colocando a marca d'água ali no seu canal vai automaticamente para todos os vídeos que você tem no canal. Então, não importa tanto. Ó, aqui está vindo, ó. O outro baixo, para ver se está, né, em todos os vídeos já entraram a marca d'água. Ó, ali também, ó, a marca d'água, normal, certinho. Então, está aparecendo. Aqui nós nos colocamos em um canal. Nós, nós temos três canais. Nós temos o canal DrasTV, temos o canal CSR Eletrônica e também o canal CSR Exportas. Vamos estar entrando lá no outro canal agora, vamos trocar a conta aqui. Vamos se logar no outro canal, no DrasTV, e vamos estar entrando lá e estar colocando lá também um logo para vocês verem como que é fácil. lá no meu canal alternar conta. Vou ir para o outro canal, vamos para o DrasTV. Beleza? Aqui nós vamos estar entrando agora no editor. Eu sempre venho nesse lado aqui ele não é nesse lado aqui. Na verdade, esse aqui é o Chrome, é no outro lado. Vou trocar. Meu canal. Estúdio de criação, nós vamos estar entrando aqui para poder fazer essa edição. Lá, naquela parte, né? aqui é feito. Igual o outro canal. Aqui, a esquerda, vamos no canal. Vamos entrar em canal. Posteriormente, vamos entrar em branding. Nota que aqui eu tenho uma imagem no canal, vamos estar removendo essa imagem que eu já tenho e vamos estar colocando uma outra marca d'água. Remover. Lembrando que quando já tem uma marca d'água não dá para colocar outra. Primeiro tem que remover aquela, né? Que já está salvo lá no canal para depois colocar outra. Então, a mesma coisa, vamos carregar um arquivo. Vamos procurar um arquivo aqui, né? Qualquer, só para a gente colocar ali para vocês verem. depois, caso eu não goste, eu entro de novo aqui e troco. Só para fazer o vídeo para vocês verem. Aí aqui vai estar salvando essa imagem que você selecionou. Ela ainda está no seu computador, ela tem que subir para novo. Dá um salvar. Pronto, apareceu ali. É uma imagem pequena, ela carrega rápido. Uma imagem mais pesada, ela demora mais. Dá um salvar. Agora ela vai estar salvando essa imagem lá no seu canal, nos seus vídeos. E você vai estar configurando aqui essas outras configurações aqui a seu gosto. E dá um salvar. Pronto, piscou. Ela já salvou, então. agora podemos estar indo lá no canal. Vou dar um modo salvar aqui porque nunca é demais salvar mais uma vez. E vamos estar indo lá no canal e visualizar os vídeos se já está salvo essa marca d'água que a gente colocou. Vamos entrar lá lá nos vídeos no canal normal. ver se já está lá essa marca d'água. Está ali. A marca d'água já está aparecendo ali no vídeo. vou abrir um outro vídeo para estar visualizando para ver se... está ali também. Está ali também, olha. A marca d'água ali embaixo à direita já está ali em outro vídeo. Então, qualquer vídeo que você for estar abrindo a marca d'água a marca d'água vai estar embaixo ali. É automático. Nesse canal eu tenho 632 vídeos. Todos eles já estão com essa marca d'água. Vamos estar finalizando aqui então e seria isso, pessoal.